Eu já estava com saudades dele, né? Ele veio no outro programa, ele esteve aqui conosco e eu falei que já é amigão e você está adorando acompanhar as apresentações desse menino aqui no programa do Jacaré. Então vem pra cá, Alex Caldeira! Proveio do Jacaré! Ele veio! Onde está aquele amor que nasceu em nós? O que aconteceu com ele morreu de repente? Nossos beijos já não têm o mesmo sabor E o nosso amor acontece como um caso qualquer Tão de repente Não sentimos mais prazer E fingimos sentir Quando o coração não quer Não adianta Nossos pensamentos voam Buscam outras emoções E o tempo passa e nós dois Mergulhados nas mentiras Ilhados de solidão É o fim Desta nossa fantasia Quero ter um novo dia Sentir no peito o verdadeiro amor Se em nós Tudo é monotonia Vamos tentar nos achar Vamos tentar nos achar Em outros corações É o fim Desta nossa fantasia Quero ter um novo dia Quero ter um novo dia Sentir no peito o verdadeiro amor Se em nós Se em nós Tudo é monotonia Vamos tentar nos achar Em outros corações Aê, Alex Caldera Seja bem-vindo, Alex Ó nós aqui, Travês, né? Ê, ó nós aqui, Travês É, nós aqui, Travês Alex, cada vez que você se apresenta no nosso programa Uma música diferente, uma música bonita Aliás, são músicas para os nossos telespectadores matarem saudades E músicas inéditas também, né? É isso aí mesmo, principalmente matar saudade, né? Muita gente gosta E a gente tá aí com músicas inéditas As regravações, algumas regravações também E esse seu novo trabalho, Alex Tem quantas músicas? Tem 21 faixas Sendo 8 músicas inéditas E 12 regravações E você é compositor também, Alex? Também, também Quantas músicas compostas? Eu acho que eu devo ter umas 60 músicas Mas nesse CD não tem nenhuma minha, né? Mas eu já tirei Eu vou gravar futuramente as minhas também, né? O Alex, e a sua carreira? Você divulga através da internet também? Ou é uma coisa mais restrita? Não, é na internet A vida da gente que é artista tem que ser aberta É um livro aberto, né? E a internet é importante, né? Mandar o pessoal acessar o Alex Caldera aí no Facebook Alex Caldera Produção E Alex Caldera Bateu o Alex Caldera lá, você vai ver Acesse todo mundo lá Aceita todo mundo É Alex Caldera Produção ou Produções? Alex Caldera Produção Arroba Alex Caldera Produção Arroba gmail.com Muito bem E o seu telefone para shows? Qual é, Alex? É o 011-953-482818 Muito bem Nas redes sociais, Alex Caldera Você vai encontrar tudo Sobre a carreira do Alex Que é um artista talentosíssimo Vale a pena Porque eu mesmo sou um fãzão incondicional dele, né? E de vez em quando Eu estou rastreando a vida profissional, evidentemente Do Alex E é muito interessante Vale a pena você de casa conferir também, né Alex? Com certeza, obrigado a você mais uma vez A gente está com você, né? Aqui é a minha nova casa, tá? Brasil aí, ó Essa é a primeira casa que eu pisei o pé aqui em São Paulo E aqui eu nunca vou esquecer A gente pode estar fazendo sucesso o Brasil inteiro Mas vou sempre voltar aqui Pode deixar gravado aí Espero que seja Além da sua casa A sua morada também, eterno, viu? Com certeza, obrigado a você Sucesso pra você, vai lá Alex Caldera Do programa do Jacaré